Oi gente no meu canal, na justiça de hoje eu vou responder umas perguntas A terceira, a terceira que eu disse que a frase é que vocês deixaram de lá que vocês deixaram Então eu vou responder nos comentários e hoje é sábado Por isso que eu to gravando o vídeo, eu to com o meu xoxizinho, menino maravilhoso E estou com o papel que eu escrevi umas perguntas, a produção escreveu umas perguntas aqui Então gente, então já deixa na esquerda que dá pra fazer o meu vídeo aqui Se você quer mais vídeos desse, então deixa bastante like, to podendo fazer vídeo É o dia de sábado, domingo e segunda Hoje é sábado, então só vou fazer esses 3 dias, porque outro dia eu vou sair Eu vou pra escola, e segunda eu volto mais cedo da escola, então dá pra gravar algum vídeo pra vocês Então hoje sábado e domingo, domingo vai ter vídeo novo, vai 6 horas Então vai lá assistir, 6 horas em ponto vai ter vídeo, então vai lá assistir Então bora pro vídeo Não deixa pro vídeo Gente, tô aqui né, já vem pra minha varandinha, minha varanda Eu não sei que tá me respeitando A minha roupa linda, esse rosa, esse rosa maravilhoso Já foi retirado de todas as marcas E bora, né gente Bora, primeira pergunta Primeira pergunta Qual é a cor favorita da minha irmã, gente? É preto É preto A cor dela é preto E branco Ela ama muito preto Porque preto é bonito, né? Mesmo da forma dela é bonita Eu também gosto de preto Minha cor favorita é preto e azul A dela é preto e branco Eu gosto um pouco de branco Mas eu não gosto de preto Porque eles usam bastante rápido Então, essa coisa pode ser até qualquer momento Mas eu uso ela mesmo assim Porque é o conjunto desses lixões de jeans Gente, pera aí que eu volto Que eu vou trazer um negócio Gente, voltei aqui de novo O negócio não tá aqui, eu não trouxe Eu saí, fui pra casa da minha prima ontem Dormi lá Eu não sei como Ah, eu postei o vídeo lá ontem Mas depois que eu postei o vídeo Eu fui pra lá Bora pro segundo Você gosta? Você gosta de brincar? Não, porque eu não estou mais afim de brincar Tem horas, gente Que chega o nosso limite de brincar De ser criança De jogar De brincar de boneca Brincar de barbe Brincar de barbe sereia Brincar de escolinha Brincar de tudo Tem uma hora pra tudo, gente Então, meia hora pra mim já tá acabando Então, por isso que eu não brinco mais Eu só faço vídeo Vou pra escola e saio com meus amigos Só isso que eu faço Por enquanto Eu saio com a vó Quando eu tiver a idade Certa pra ir sozinha com meus amigos Eu vou calar a boca mais Eu vou sozinha com meus amigos Mas eu não tenho a idade certa Pra ir Sair assim, sem a dúvida Quando eu tiver a idade certa Eu posso fazer um vídeo Me arrumando Passei com meus amigos Meus amigos Meus amigos vão vir aqui pra passar uns dias Entendeu? 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 Tem um dia que eu estou sempre assim Tem um dia que eu estou assim Tem um dia que eu estou assim Tem um dia que eu não tô Então... Assim... Não estou... Assim... Pronto... Sai, Maqui, sai! Sai, não vou sair Sai, Maqui Pronto... Ok... Pronto... Ai... Pronto... Bora pra... Segunda pergunta... Já fiz a terceira pergunta... Já fiz a terceira pergunta... Não, bora pra terceira pergunta... Você... Você... Sai... Com... Sua prima... Sai, gente Eu saio... Saio, gente Saio bastante... Com elas... Às vezes... Porque eu morro um pouco longe... Minha prima não mora aqui... Eu tenho uma prima que mora em Maracuji... Eu tenho uma prima que mora lá... Lá... Lá no Baixão... Eu tenho uma prima que mora lá no... 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 Não tem esse prédio aqui... Que eu tô apontando o dedo... Tem... Minha prima... Que eu tô... Ela é mais nova do que eu... Ela tem... Dez anos... Eu tenho 11... Então... Não... Ela tem 9... Ah... Ela tem a mesma idade que eu... Agora... É... É... É a mesma idade que eu, né? É... É gente... Ela tem a mesma idade que eu... Mas... Eu faço o primeiro que ela... É... 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 Agora... Gente... Bora pro... Quatro... Hum... Você... Gosta... De... Ibrusar os... Você gosta de... Ibrusar os... Muito... As vezes sim... As vezes não... Porque... Tem... 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 Tem dia gente... As pessoas que me abusam... As vezes as pessoas que me abusam... Mas eu fico calma... Sou um... Pirraça mesmo... Porque as pessoas... Faz pirraça... Eu quero pirraça de novo... Eu sou bastante pirraça... Então... Eu sou uma pessoa muito pirraça... bora com a 5 gostei vocês vocês já assistiram esse filme de negojar eu assisti um filme um filme bem bravo que eu não queria muito com ele não mas ele é bastante bravo e ele é de 2023 ah sei estão falando com ele ai sério vai, vai, vai tá garota eu to falando com o invisível eu to falando com gente gente, desculpa essa parte aqui bora pro sexto que vai ser até o sétimo sabe? as pessoas não falam muito bora com a data você nasceu desenho 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 você gosta de planta não sim em cada vizinha gente eu gosto de planta eu gosto de flor eu gosto de várias coisas de planta então gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscrever no canal não se inscrever no canal nenhum vídeo aqui e ó como está hoje, hoje está calmo a minha rua hoje estava chovendo bastante hoje está um clima de frio mas lá, 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 lá tá parecendo que vai chover bastante e acabou de chover gente agora está assim mas acabou de chover se você olhar no canto lá, lá pra lá do outro lado você dá pra ver que tem algumas partes que tá molhada ainda aqui onde eu tô que é o lugar onde meu cachorro fica tá tá bastante molhado então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo